A casa é sua, cesta é o bicho. Por intervc. Bom, então vamos lá. Hoje é cesta é o bicho. E ao meu lado, aqui na bancada, a gente já recebe com muito prazer a Daiane Walter. Ela que é, atenção, porque é muito chique essa profissão, esteticista de animais domésticos. Muito show, né? Ai, eu achei, assim, glamuroso falar. Ai, eu também. Achei muito legal. Pois é, Daiane, hoje a pauta, o calorão que envolve nós, seres humanos, que a gente sofre pra caramba, mas também os nossos bichinhos, né? Sofrem igual. Sofrem tanto quanto, né? Pois é. Eu começo perguntando, tem algum jeito pra gente aliviar o calor deles, além, claro, da água, que é essencial? Bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Tem sim, tem várias maneiras que a gente pode estar melhorando o dia a dia dos nossos animaizinhos, né? É ao contrário do que muita gente pensa, a tosa não é a melhor opção. Ela... Ah lá, Totó, caiu por terra. Caiu por terra, é. E a tosa pode ser feita, sim, pra dar uma aliviada no dia a dia, pra ficar esteticamente mais bonito, pra que ele se sinta mais leve, possa brincar mais, evitando que se mole muito, porque nesse tempo de calor eles cavucam bacia d'água, deitam no molhado, né? É isso que eles procuram, então a gente tosando facilita, sim, o dia a dia deles, mas não alivia a temperatura corporal deles, porque a pelagem, ela serve como uma manta protetora. No calor, ela resfria a pele e no inverno ela esquenta. Então imagina só, a gente tirando essa proteção deles, vai entrar em contato diretamente com os raios solares e até outros meios que agridam a pele, né? É, eu vi algumas coisas na internet, por exemplo, pra gato, gatos muito peludos, eles fazem, eu vi fazer a tosa leão. Isso. Eu até fiz isso também com um gato que eu tinha. E facilita também, eles se lambem muito, né? Que o gatinho fica, ele fica muito feio. Fica, esteticamente falando. É, esteticamente ele fica, mas parece que resolve, né? Resolve, porque os gatos, eles se lambem muito, né? No calor, então eles acabam ingerindo muita, formando aquelas bolas de pelo no estômago. Certo. E essa tosa facilita, né? Ajuda o gato a tirar aquela pelagem do inverno que ainda tá saindo. Bom, então é um mito, né? É um mito. Daí, quanto ao calor, o que dá pra ser feito, pra facilitar, né? O dia a dia deles e pra refrescar, é tá mantendo a tosa higiênica das patinhas sempre em dia, aqueles cachorrinhos mais peludinhos. É, a barriguinha também ajuda. A gente esquece que eles têm pelos na pata, né? Isso. E isso dá pra tirar, né? Dá pra tirar. Além de não escorregar, refresca. Você pode tá também umedecendo as patinhas dele, porque é da onde eles trocam o calor. Ao contrário da gente, eles não possuem poros na pele, então eles não transpiram. Eles transpiram, sim, pelas patinhas, pela região do focinho, a barriguinha também alivia bastante. Você dá uma borrifadinha de água, manter sempre a patinha molhadinha, umedecida, né? Nossa, que bacana essa dica. Muito boa. Essa eu vou adotar. É porque a gente tem aquela coisa de humanizar os nossos pets e acaba... É, então, acaba fazendo... Ah, vou dar um banho, né? E ele odeia isso. Pois é, nem todas as raças. Eu mesma tava comentando aqui fora do ar, né? Eu tenho um pitbull, pitbull não é muito chegado em água. É o contrário, assim, de labrador, golden, né? Isso, aham. Que pode ver uma piscina que já tá pulando. E às vezes a gente molhando muito, o cachorro não fazendo a secagem de forma correta, já trazem outros problemas pra pele. Ah, é verdade, né? Aham. Isso. Pois é. Dai, e por exemplo, deixar o meu pet dentro do quarto comigo no ar-condicionado, é prejudicial? Não é, eles gostam, né? Assim como não é pra gente, pra eles, com certeza, eles procuram, né? Às vezes a gente vai pro quarto, eu, como tenho cachorros em casa, eu já sei, a hora que eu vou pro quarto, eles vão junto já em seguida. Eu costumo dizer que se você quer um lugar fresquinho na sua casa, é só olhar seu pet onde ele tá deitado. É, verdade. Ele vai escolher o meu verdade. Eles procuram muito banheiro também, né? O box de casa eles procuram muito. Que é um lugar mais úmido, né? Verdade. É, por pedras de gelo na água também ajuda muito, porque assim como eles também sentem, né, então é bastante importante colocar uma água mais fresquinha pra eles, evitar que eles fiquem em locais com muito sol. Pois é, e a água é interessante que seja feita a troca com mais periodicidade, com mais frequência. Eles bevem muito mais, né? E também a questão da água esquentar, né? Nem nós vamos querer tomar uma água quente, morna. Cuidado, imagina eles, né? A dica do gelo eu tenho colocado pros meus dois cachorros em casa. Isso também é muito tempo. Eles vão beber, o Bartô, por exemplo, ele bebe a água e já vai chupando gelo, já vai lamendo gelo, ele gosta. Algumas pessoas também fazem picolés de fruta. Pois é, era uma das perguntas. É, a gente só tem que ficar atento, né, às frutas que dá pros nossos cães, porque existem frutas que são prejudiciais, as mais ácidas, né? Quais que a gente deve priorizar? Olha, é que tem algumas que aí já é mais pela parte veterinária que vai poder orientar a gente melhor, mas melancia, frutas que não são ácidas, né? Laranja a gente tem que evitar. Melancia eles gostam muito, né? Melancia muito. Banana. Maçã. Banana, é verdade. O que a gente deve evitar é uva. Uva não pode, tem algum treino, eu não sei te falar exatamente, mas tem alguma substância dentro dela que faz mal pros cãezinhos e acredito que pros gatos também. E legumes, porque cenoura também é um... Eles adoram. É, adoram e é um pouco mais úmida, né, a cenoura. Eles comem menos no calor também, né? Sim, a ração rende mais. É, rende mais. Eles procuram comer mais em locais mais frescos também. Eu mesmo deixo a ração dos meus cachorros dentro do quarto e eles comem normalmente, mas no período da noite. Durante o dia eu vejo que eles nem mexem. Porque tá fresquinho e tudo mais, né? E quanto a caminhar com esses pets, ainda mais com esse calor, esses dias aí, essa semana que tá bem quente, né? É. Eu deixei o meu pet sair um pouquinho no quintal. Ele saiu, mas ele... Óbvio, a coisa tá afegando mesmo, mas tanto é que ele voltou rapidinho e ofegante, inclusive. Então a gente tem que tomar um cuidado especial, né? Tem, tem sim. O passeio, ele deve ser feito bem no comecinho da manhã e depois que o sol se pôr. Porque além do asfalto, a gente tem que sempre tirar o nosso chinelo e se colocar no lugar do cãozinho, né? Pisar no chão pra ver como tá a temperatura. E aí sempre oferecer uma água após esse passeio. Existem também alguns produtos que a gente usa nos coxinhos dos cachorros, que é a patinha, né? Porque no calor ele acaba danificando mais, fica mais áspera e aí eles lambem mais essa região por conta de hidratação. Então também é importante nesse período tá hidratando as patinhas dos cães e os cocinhos. O fato do cachorro lamber a própria pata pode ser uma desidratação? Pode ser também. Poxa, porque o Bartô tem esse hábito. É, principalmente quando eles ficam em locais muito ásperos, né? No contrapiso mesmo, acaba rejecendo mais essa região da patinha. Legal. O Totó perguntou sobre a caminhada. Brincadeiras que vão exigir mais do cachorro, por exemplo, como tacar bolinho, que vai dar mais cansaço nele. Também é importante a gente ficar atento ao horário do dia, por conta dessa exaustão dele? Com certeza. Assim como, igual eu falei, né? Assim como a gente, eles sentem iguais ou até mais, porque eles querem brincar, mas eles não conseguem falar cansei, né? Então é bom evitar ou diminuir a quantidade de jogadas de bolinha, ver que ele tá cansado, oferece uma água, né? E os horários também, sempre no comecinho da manhã e no final da tarde. Certo. Dá pra fazer dentro do quarto, né? Vou jogar bolinha dentro do ar condicionado. Mas que tamanho do seu quarto, ué? Porque eu tenho um pitbull. Imagina um pitbull correndo no meu quarto. Nossa senhora! Bom, eu tenho um gato. Eu jogo e saio do quarto. Deixa ele correndo lá dentro. As nossas noites também têm sido bastante quentes, né? Aham. Sim. A gente tem que... Ô, Dai, deixa eu te perguntar com relação à desidratação e hipertemia, que a gente sabe que isso é super perigoso pra nós, seres humanos e também para os bichos. Teve um caso que um cachorrinho morreu de hipertemia, né? Aqui em Três Lagoas. Mas foi, se eu não me engano, foi no interior de São Paulo. É, foi um piquinês, inclusive. Nossa! Ô, Tadinho! Eu acho que ele ficou muito do lado de fora. Não sei se não teve água pra ele, né? Acabou desidratando e por conta do calor ele veio, ó, talvez já tava com algum probleminha de saúde, né? Tem que cuidar mais, né? É. A gente tem que estar atento, né? Procurar. Se não tem opção de estar indo em casa várias vezes ao dia, colocar mais vasilhas d'água, procurar em lugar que não bate sol, né? Deixar sempre eles bem hidratados. Então, era uma das perguntas, né? Você falou sobre esse caso no interior de São Paulo, mas há relatos aqui em Três Lagoas de cães desidratados que chegam pra você? É que eu não cuido da parte veterinária, né? Então, eu não sei te dizer nessa questão. Mas, com certeza, tem pessoas que cuidam como filhos e tem pessoas que, né, não tem tanto afeto, assim, como o cãozinho. É mais um cãozinho de guarda, um cãozinho que tá ali porque já tá há muito tempo, né? Então, a gente tem que sim ter atenção com eles. Não é porque é um cão que ele não... Que ele é forte, né? As pessoas veem, não, esse aí é um grandão, ele aguenta, não. Tem que ter bastante cuidado. E se colocar no lugar, né, Dai? Isso, sempre, né? Se colocar, se a gente vai suportar o calor daquele asfalto, da calçada, pra poder caminhar. Tapetinhos também, né? Gelados. Essa coisa do tapete gelado resolve pra eles? Resolve bastante. Muito bom, né? Como ele funciona? Principalmente pros cachorros que ficam fora de casa, né? Muito bom colocar... Se não for o tapete gelado, evitar cobertas, colocar um lençolzinho. Sempre um lugar pra ele poder deitar, não diretamente em contato com o piso, né? Ah, que bacana. E aí ele dá essa refrescada. Refresca. Alguns pet shops vendem, né, esses tapetes gelados, que é uma das opções também pra ajudar os nossos pets. Então, vamos lá.